Música Bom dia hoje eu combinando com o cenário porque eu adoro vir combinandinho Bom dia você que está aí do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade Estamos começando ao vivo, estamos começando com tudo essa terça-feira Para trazer para você informação, trazer para você boas notícias, trazer para você também informações E as vezes as informações são meio chatas né, mas a gente precisa dar a notícia para você Mesmo que essa notícia seja triste, é uma notícia que a gente precisa dar E aí a gente também dá uma compensada com coisas alegres e principalmente nosso agora premiado Que é aquela premiação feita só para você que está aí do outro lado Eu quero começar esta edição do programa mandando beijos, beijos atrasados Acho que já era para a gente ter mandado na segunda-feira Foi sexta-feira, não foi Ingrid que a gente foi lá? Foi sexta-feira que a gente foi? A gente foi lá na... vou dizer o nome tá? A gente foi... foi na segunda? Não, foi na sexta menina Foi na segunda, foi Olha, eu quero mandar um beijo para o pessoal da Comep lá do Manauara Principalmente para a Suziane Quero palmas para todas elas tá, Gisele? Suziane! Não? Não? Fabiana Michele Elisângela Bruna Vivian Eu acho que é a Carla, né? Eu penso que seja a Carla, que a gente aqui tava eu e a Iris tentando decifrar a letra Acho que é a Carla E claro que as meninas que atenderam a gente não podiam deixar de pedir beijo para a dona Mônica A gerente Porque elas não são bestas nem nada Pediram beijo para a gente A gente aí, a gente foi eu, fui a Luana, foi a Ingrid, foi a Lari Balieiro que a gente tava comemorando lá o nível da Lari Então a gente foi lá na Comep e fez o estrago Ok E a gente comprou um presentinho para lá Não, não comprou nada não A gente comprou, a gente pagou Não foi a Ingrid que a gente pagou? A Ingrid comprou um super kit de shampoo com creme e ainda me obrigou a dividir o kit com ela Que eu nem ia comprar, mas ela me obrigou Um grande beijo para todo mundo, principalmente para a dona Mônica que é a gerente As meninas são legais, dona Mônica Olha só Quero mandar um outro beijo também para a Andressa Souza É isso, Rude? É isso, Rude? O Rude pedindo beijo para a Andressa Souza Diz que essa é a dona de tudo É a dona daquele negócio todo Ela é que manda nele Andressa Souza Andressa Souza Andressa, ele não veio trabalhar ontem Ele estava contigo, Andressa? Ontem ele não veio aqui no programa, não E ele disse que estava com a mulher dele Ele estava contigo? Se ele não estava, por favor, entre em contato com o Ivan e queima logo ele Porque mulher, quando está com a Eva, queima logo o marido no trabalho Liga para o Ivan e queima logo ele Porque é assim que funciona, minha gente Olha, 11 horas e 1 minutinho Um grande beijo para todo mundo que está ligado conosco no Facebook Beijos Estamos ao vivo, mas a gente está ao vivo também pelo Facebook Um grande beijo para você que já está mandando seu recado pelo WhatsApp 991537959 E um grande beijo para você que já está ligando Para os números 3307-3951 3307-3952 Número esse que é só para denúncia Agora você está querendo ganhar premiação? Vem aqui comigo, vem Vem aqui comigo porque o Agora é premiado Já está aqui preparado para você E o telefone para o Agora é premiado É o 3307-3950 O Cris odeia que eu faço isso, é por isso que eu estou fazendo 3307-3950 3307-3950 Você vai ligar hoje Quando eu ligar para você, eu vou dizer alô Você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92 O seu jeito reverso de ser A pessoa ainda gaguejou Espera aí Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Roda o VT Uma reverso 92 Você não volta às aulas Você estreia Preparamos um look colegial Com preço incrível Blusas a partir de 15 reais Calça jeans a partir de 49 reais Além de diversos modelos de mochilas E as novidades não param por aí Shorts Saias Blusas Pepum A partir de 39 reais Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Y Shopping São José E Shopping Grande Circular Tá vendo aí? Y Shopping São José E Shopping Grande Circular Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Quando eu ligar Você não vai dizer Você não vai dizer Alô, você vai dizer Reverso 92 Seu jeito reverso de ser Um grande beijo Para a Lene Nascimento Super bem nascida E para todas as vendedoras dela E toda a equipe Da Reverso 92 Ok, pessoal Vamos lá Você que tá aí Acompanhando o programa São 11 horas e 3 minutos A gente vai trazer pra você Os destaques do nosso programa de hoje O que a gente preparou pra você E infelizmente Essa manhã de terça-feira Começou aí Com notícias de muita violência Na noite da segunda Mulher é morta Com 15 facadas No Monte das Oliveiras É destaque que a gente vai trazer pra você Com 15 facadas, minha gente No Monte das Oliveiras Dona Norte da capital E a companheira dela É que é a principal suspeita E inclusive Já foi presa Tá? Foi detida Ela é que é a principal suspeita Você que tá aí Acompanhando o programa da comunidade A gente mostrou ainda agora A foto da vítima Não é isso? Essa que é a companheira Que é a suspeita O diretor tá me trazendo pra você Já foi presa Já foi presa como suspeita A gente também vai trazer informações pra você Da zona sul No Crespo Duas mulheres são mortas Em tentativa de assalto Elas correram Fugiram E foram baleadas Um dos tiros que matou essa que tá aí Você tá vendo a imagem Foi nas costas Minha gente Que cabra Safado Sem vergonha Tá vendo que se elas estão correndo Por que que o cara não foi embora Atirar Atirar na costa É uma covardia Sem precedente E a gente vai trazer pra você informações A gente também vai trazer pra você Que tá acompanhando o programa da comunidade Notícias de foragidos Da unidade prisional de Roraima Unidade prisional agrícola Foram presos aqui na cidade Os dois foram capturados pela polícia Um fazia parte de uma organização criminosa Organização criminosa Esse daí ó Meio sem Sem Né? Tá muito aí não né? Tá até rindo Achando engraçado Esse aí tá mais sério Esse aí acho que tá Meio preocupado Agora esse aí não tá preocupado não Esse aí tá achando engraçado Tá meio rindo Acho que é nervoso né diretor Um era mototaxista Aquele mototaxista clandestino Aquele mototaxista que não tá trabalhando não Aquele mototaxista que não é Não é pai de família Tá Aí ele foi Foi lá Esse aqui Esse que você tá vendo aí Foi tirar a carteira de habilitação Foi lá Tinha querer tirar a carteira de habilitação E a polícia pegou o caboclo Identificou Viu que ele tava sendo procurado E foi preso A gente também vai trazer pra você A mutirão da defensoria pública 76 defensores Estaduais e federais Vão avaliar os processos De pelo menos 5 mil detentos Do sistema prisional São aqueles presos Que foram que são criminosos De baixa periculosidade São aquelas pessoas que brigaram lá com a mulher Que bateu no amigo Que bateu no fulano Aquelas pessoas que já não deveriam mais estar presas E ainda estão dentro do sistema prisional Inchando o sistema prisional Lotando as unidades prisionais E essas pessoas têm que sair Têm que sair Porque você deu um tapa Deu uma peia Foi de repente aí Agrediu Causou uma lesão corporal de natureza grave Vai ser preso Não tem que ser tratado com a mesma gravidade Daquele que é de facção criminosa Aquele que é traficante Aquele que tem mais de 6, 7 homicídios nas costas Cada um no seu quadrado Cada qual é cada qual E a gente vai trazer também pra você Notícias de economia Enquanto o preço da gasolina Se mantém a pouco mais De 3,45 Já havia 3,49 É um preço baixo Comparado ao preço que a gente experimentou No ano de 2016 A gasolina chegou a 3,80 Em 2016 Tá agora 3,49 Aí sabe o que que tá subindo? O álcool O álcool tem aumentado o preço Em alguns pontos da cidade Tem alguns pontos da cidade Que o álcool chegou a ficar mais caro Do que a gasolina E outra Álcool Vou falar uma coisa pra vocês Por experiência própria Robson Teixeira foi botar Encher o tanque dele com álcool Durou menos tempo Do que a gasolina E álcool queima muito mais rápido E realmente não compensa Pelo menos assim Lá em casa a gente fez ali Um balanço de economia Que a gente tem que experimentar Não compensa Tá? E aí o álcool tá ficando encalhado Nos postos de combustíveis Lá tá ficando parado Nos postos de combustíveis É a notícia de economia Que a gente vai trazer pra você Que tá aí do outro lado Viu? São 11 horas e 7 minutos E o agora Desta terça-feira Já tá no ar Já começou E a gente já começa Fazendo a denúncia Fazendo a denúncia Da comunidade Você que tá aí morando Lá na Manaus 2000 Manaus 2000 Fica lá na zona sul da cidade É ali perto do Japim E a gente já mostrou aqui No programa da comunidade Uma ponte de madeira Que já causou muitos acidentes No local E os moradores Pediram ajuda Pediram ajuda Porque a ponte Dá acesso à escola Mais próxima E muita gente Inclusive já se acidentou lá Não é a primeira vez Que a gente traz A denúncia da comunidade Da Manaus 2000 Não é a primeira vez Que a gente reclama Da Manaus 2000 Que inclusive Alaga E faz perder Tudo o que o pessoal Tem em casa Ali na Manaus 2000 Como se não bastasse A ponte não ter acesso A ponte tá quebrada É uma rua Sem saneamento Sem escoamento de água E quando chove Chove bonito lá Viu Fica o Igarapé todo No meio da rua É denúncia da comunidade São 11 e 8 É denúncia da comunidade Denúncia da Zona Sul Que a gente traz pra você Aqui no programa Direto pra tela Solta pra mim A ponte está prestes a cair É sustentada apenas Por algumas escoras de madeira Não há corrimões E os moradores afirmam Que muita gente Já se acidentou por aqui Sara, de 11 anos É uma delas Ao passar pela ponte Caiu E fraturou o braço Eu tava brincando Aí eu caí ali Aí meu braço Coisou assim Eu caí em cima Quebrou o braço A ponte está assim Há quase 4 anos Do outro lado da margem Tem uma escola Por isso Há um grande fluxo De crianças Que atravessam a ponte Durante o período escolar Vera trabalha E diz que tem que se arriscar Todos os dias É dificultoso Tanto pra passar É, a gente tem que segurar bem o pé Ter equilíbrio no pé Pra não cair dentro d'água Já a dona Maria Machucou o pé E um prego da ponte Há dias Ela sofre com o inchaço Nossa senhora Eu não andava Aquilo apodreceu Da qual que ela enchei De pegar Nós por aqui E nós perdemos as coisas Não tem mais frizz Nada A geladeira Tá tudo parado Quem vive aqui Depende desta ponte Pede ajuda Todo mundo acessa Essa ponte aí E nós estamos pedindo É O prefeito Que tome uma providência Mais rápido possível Que essa ponte Ela se dê uma chuva Mais Como deu agora Essa última Essa ponte Ela não vai Ela não tá mais prestando Ó Tá vendo como é Que tá a situação Ela não vai resistir mais Não aguenta A próxima chuva Não aguenta A próxima chuva Essa ponte Essa ponte Já é um problema antigo Eu mesma Já fui fazer reportagem Sobre essa ponte Em 2015 Lá na Manaus 2000 A Manaus 2000 É aquela rua Que a gente mostrou Aqui na última tempestade Que deu aqui na cidade Que os carros Ficaram se batendo Lá na Manaus 2000 E o produtor Tá me informando agora O Alisson Mota Que no dia 12 de dezembro O Fred foi lá de novo Por causa de denúncia Dos moradores da Manaus 2000 A Manaus 2000 É aquele bairro ali Que fica próximo Ao Igarapé do 40 Foi revitalizado Foi asfaltado Mas infelizmente Alguns problemas Não foram resolvidos Porque quando chove Alaga tudo Entra água mesmo E entra com força Entra de com força Como diz a meninada Entra com força Na casa das pessoas Alaga os móveis Perde eletrodoméstico Perde geladeira Perde televisão Perde tudo E eles estão aí Reclamando justamente Esses moradores Estão reclamando Dessa dificuldade toda Dessa dificuldade toda Que eles estão passando E sabe qual é A pior Situação Que eu vejo Que eu considero É colocar a criançada Trafegando Por essa ponte Retorcida Colocar a criançada Se arriscando Porque menino É treloso Aí menino Quer pular Menino quer se escorar Ali no corrimão E vai cair Vai se machucar E principalmente É acesso A escola Que fica Na Tila Andreasa Então Tem que ser resolvido Esse problema E é o mais rápido possível Ou a gente vai ter que dar notícia Aqui de desastre De tragédia De gente caindo Dessa ponte Se machucando mesmo feio Como se não bastasse a senhora lá Que está com o perfurado De prego Que estava na ponte Então é preciso resolver Nós mantivemos contato Com a Secretaria Municipal De infraestrutura De infraestrutura Com a Seminf E a Seminf Respondeu para a gente Que vai começar a obra E terminar Agora em fevereiro Hoje é dia 7 de fevereiro E a Seminf Está dizendo para a gente Que dentro desse mês de fevereiro A ponte vai ser Consertada Reformulada E modificada Até o final de fevereiro Então não deu um dia Não deu um dia só Mas deu O mês inteiro O mês Durante todo o mês Vai resolver o problema E é isso que esses moradores Esperam gente É isso que todos nós esperamos Você que está acompanhando O programa da comunidade Precisa Denunciar para a gente Quais são os problemas Para a gente poder trazer para você Pelo menos esse contato Junto com o órgão público E o pessoal do Manaus 2000 Fez isso O pessoal do Manaus 2000 Denunciou E a Seminf Já respondeu Dizendo que vai resolver O problema da ponte Agora em fevereiro Não tem uma data certa Mas disse que vai começar E terminar Dentro do mês De fevereiro E é o que a gente espera Porque as aulas vão começar Lá no Atilio Andreasa Vai começar a aula E esses meninos Que estão aí Correndo aí De uma hora De um lado para o outro Não podem correr esse risco E a gente espera Que seja resolvido Quero palmas Solta as palmas aí Por favor, Gisele Porque você nem está dizendo Eu vou acreditar Vou logo acreditar Um grande beijo Para as meninas Elas da Secretaria de Comunicação Da Seminf Que sempre estão mantendo contato conosco Às vezes a gente está aqui Aí elas mandaram De repente ali No nosso e-mail O Alisson não viu ainda A Ingrid não viu Elas já respondem No WhatsApp ali Do Ivan Que vão estar conectados Nas redes sociais Dizendo Olha, a nota está no e-mail A nota vai ser isso A nota vai ser aquilo Não dorme no ponto Uma salva de palmas Para a assessoria da Seminf Que é sempre pontual 11 horas e 13 minutos E tirar carteira Sem passar por nenhuma dificuldade Eu vou tirar minha carteira Sou foragida Não vou tirar minha carteira Nananina não Os dois foram capturados E devem ser devolvidos Para a unidade prisional de Roraima E a gente vai trazer também Aqui na ronda policial Do programa da comunidade Duas mulheres foram mortas Covardemente Covardemente Duas morreram Numa tentativa de assalto E essa imagem Que você está vendo aí É uma companheira Que é suspeita De ter matado a outra Com 15 facadas São dois casos Viu minha gente As duas que foram tentativa Que foi uma tentativa de roubo E acabaram mortas E essa bonitinha Que você está vendo aí Na árvore de Natal Sem espírito natalino Que matou a companheira Com 15 facadas E é suspeita De ter matado É ronda policial No programa da comunidade É você Ouvindo as notícias Aqui no Agora A gente vai para o intervalo E volta já já 11h14 Ouvindo as notícias